Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em episódios anteriores falamos sobre eletricidade e magnetismo. Chegou a hora de unirmos estes dois conceitos, criando somente um, o eletromagnetismo. Acredita-se que na Grécia Antiga um pastor de ovelhas descobriu uma estranha pedra que se grudou a ponta do seu cajado, que era feito de ferro. Aquela rocha era a Magnetita, um imã natural. Por muitos anos o magnetismo foi estudado como um fenômeno único. Mas em 1820 o físico dinamarquês Christian Orsted verificou que a agulha de uma bússola mudava de direção se colocada sobre um fio com eletricidade, provando então que uma corrente elétrica gera campo magnético. E um grande cientista inglês, Michael Faraday, foi além. E através de seus experimentos, provou que o contrário também era verdade. Que um campo magnético pode gerar eletricidade. E esta foi a origem do eletromagnetismo. A partir daí, vários cientistas estudaram o fenômeno. Como o físico e matemático francês André-Marie Ampère, que construiu o primeiro eletroíno. E muitos outros, que deixaram suas valiosas experiências. Mas é com o físico escocês James Clerk Maxwell que o eletromagnetismo se torna uma ciência. Maxwell, através dos experimentos de vários outros cientistas, transformou suas descobertas em fórmulas matemáticas. Os ajudando assim, a calcular o eletromagnetismo. E como você já viu, a ciência não é feita por uma só pessoa, mas por muitas mentes trabalhando juntas. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Então, quer me ajudar a alcançar mais pequenos cientistas? Compartilhe este vídeo. Música